Bom dia Mãe Estou chegando aqui na loja No Magazine Luiza aqui em Londrina Você dá uma olhada nas coisas aqui Hoje eu já estou aqui querendo um carrinho Logo cedo Senta nessa loja aqui Você não sabe o que você compra Mãe, eu estou caindo Bom dia, só pagar Obrigada Ah, tá bom, obrigada Mãe, eu estou caindo É, vamos apagar Olha, eu vi a Maria Clara JP Aqui, ó Nossa, eu vou Nossa, Maria Clara JP Ah, nunca não Olha, eles aqui, eles, ó Deixa ela ir, amiga De meninas, aí o seu, eles aqui, JP Apanha aí Vamos só olhar, só, tá Olha os patins ali, ó Caraca Nossa Tá tendo som, cadê o, cadê o, cadê o, cadê a música Nossa, sai aqui pro Rafael, Gi Ai, que bonitinho Ai, tô com a musiquinha Ai, tô com a musiquinha Onde é Que legal Nossa Aqui pro Rafael, esse aqui, ó Aqui, ó Tantas panelas Ai, meu Deus Olha aqui O Batman Olha aqui, mano Cadê? Vamos apagar Olha esse aqui Ah, isso aqui, o que é Isso aqui Quanto Quero Autopista Aqui é o que é É o céu É o céu da pista Ai, Jesus Vou ter que comprar um pra ele Então, é A coisa Autopista Deixa aí Caramba Olha os carrinhos ali dentro Caramba Olha o carrinho ali dentro Olha aqui Ah, não Olha o carrinho Olha o carrinho lá em cima, ó Nossa Nossa, ali a coisa Ali a Ladybug Ai, Jesus Aperta ali a barriga Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aperta aí A Ladybug O que você gostava? Caramba Oi Tá bom já Você quer a Ladybug? Quer a Ladybug? É Ah, você foge aqui, ó Ah, não Ah, não Já achei o seu Olha aqui Que você tinha Aquela da Barbie, lá Isso aqui pra mim Eu queria desse aqui, ó Olha os cavadeiros Nossa, Isa Essa daí é gigante Essa é gigante Essa é gigante Essa é gigante Não, cuidado Pra não quebrar Não, não, não Não vai levar não Só pra você ver Você já levou um ônibus Esse aí não Hoje não Outro dia Vamos lá apagar lá Vamos lá apagar lá Vamos lá apagar lá Amor, puxa lá o boleto Ai, tem que ficar na fila lá Peguei Vamos pagar lá Mas vem pagar Oi Aqui na fila pra pagar Ainda tá desesperada Querendo brinquedo Aqui, ó Não, hoje eu não vou levar não Não, hoje eu não tenho Não, você já apertou A ladybug lá Você viu o JP Fiz um vídeo Rapidinho aqui pra vocês Tá bom Bom dia Tchau